Como assim? Tu acha? Papo reto? Então filma aqui, então filma aqui Que eu vou fazer uma gracinha pra você Faz aquela coisa Estamos começando Estamos começando agora Calma aí, deixa eu posso começar com uma dança? Bota ao vivo aí Você é assim Um sonho pra mim E você não te vejo Aí o taradão da praça aí Não vejo em você Até o amanhecer Enquanto eu não te vejo Meus olhos te parão Me guiam dentro da escura E tá ao vivo? Aí Brasil Isso aqui que o brasileiro quer Alegria Safadeza Tá bom? Uma boa tarde a todos aí Vou me despedindo Obrigado, viu meu câmera? Tomara que o pessoal goste